Fala gente, tudo bem com vocês? O Grêmio de Casa Nova a partir de 2027. Para ser mais específico, de CT Novo, Centro de Treinamento em 2027, novinho em Folha. Aonde? Serra Gaúcha, São Francisco de Paula. Vai ter zona mista, vai ter vestiário, vai ter arquibancada, vai ter campo, vai ter tudo como se fosse um estádio de futebol, um centro de treinamento. São Francisco de Paula é o lugar da instalação. Isso aí, deixa eu ver aqui, dá mais ou menos duas horas de Porto Alegre. Porto Alegre, São Francisco de Paula, dá duas horas, vai ali pela 020, Gravataí, Itacoara, pá, chega lá. Serra Gaúcha. Pois é, isso vai acontecer. Talvez você não esteja careca de saber, mas o Grêmio lançou nos últimos dias um resort. Exatamente. Para o público, nós torcedores, é um resort. Para o Grêmio, pode ser um CT. Lembrando os velhos tempos do Grêmio na Serra Gaúcha. E nós vamos lembrar aqui, que eu tenho certeza que tu tá careca de saber como era boa essa época. O Grêmio em Bento Gonçalves, em Gramado, em várias cidades da Serra. Os melhores e os piores momentos. No jogo de corpo aí do novo capitão da equipe, cruzou pra cabeça de Paulo Nunes, fazer... Eu só vi essa sopinha aqui, coisa de neném, então tem que ver o grosso aqui pra gente, pra gente comer bem. Como é que vai funcionar esse resort? E antes que você fale, o Grêmio tá gastando o dinheiro de um centroavante, o dinheiro de um camisa 10 num resort, não tem nada disso. Até o Grêmio vai ganhar dinheiro com essa parada, então eu vou explicar pra vocês. Lagueto Hotéis, parceira de longa data do Grêmio, junto com a BR Resorts. Lagueto Hotéis, talvez você já tenha ficado num quarto do Lagueto, e também BR Resorts. Fundaram a Lagueto Esportes Resorts. Lagueto Esportes Resorts. Então é a união Lagueto Hotéis com o BR Resorts. E aí tem Lagueto Esportes Resorts. Isso vai acontecer em São Francisco de Paula. A ideia é começar a construir agora em novembro, novembro desse ano, e terminar em novembro de 2027. Vão ser 461 quartos nesse resort. É coisa pra caramba, cara. 461 quartos. Por semana, a projeção da empresa é receber aí cerca de 700 gremistas por semana. São 461 quartos, 700 gremistas por semana. É claro que ficam mais de duas pessoas no quarto, famílias inteiras. Aliás, você pode comprar a temporada do quarto por semana, por algum período. Pode usar, ou pode emprestar, ou pode alugar. Então vão ser várias modalidades, e claro que isso pode mudar, mas é um conceito bem legal. Além de você usufruir, você pode emprestar, ou pode até mesmo alugar esse espaço. O bacana é o seguinte, vai ser tudo temático. O quarto vai ser do Grêmio. A lancheria vai ser do Grêmio. O colchão, a parede. E aí tem, digamos assim, uma simulação muito próxima da realidade do que é a Arena do Grêmio. Não estou falando de um estádio de 50 mil lugares como é a Arena, mas sim simular, ou digamos assim, trazer mais perto da realidade a vivência, ou vivenciar um estádio de futebol. Então vai ter vestiário, como se fosse da Arena, claro que vai ser menor. Vai ter zona mista, os caras vão dar entrevista, mas é exatamente para sentir um jogador de futebol. Vai ter zona mista, vai ter túnel para tu acessar o gramado, e vai ter arquibancada para ter torcida. Claro que tudo numa dimensão muito menor, mas é para tu viver o clima de uma Arena. O campo vai ser com a metragem oficial da FIFA, para que você possa jogar. Vai ter campos menores, vai ter de futebol sete, vai ter espaço kids, vai ter muita coisa. Só que esse campo, ele oferece algo muito importante para o Grêmio. Não só um campo, mas dois, três. Fazer a pré-temporada lá. Voltar ao passado como era, e eu vou lembrar aqui no momento careca de saber. Porque o Grêmio fazia a pré-temporada na Serra, mas o Grêmio terminou com isso ali pelos anos de 2014, 2015, foi o último ano. Porque tem os departamentos de fisiologia, nutrição, tudo está ali dentro do CT do Grêmio. Tudo é profissional. Se foi o tempo que se fazia a pré-temporada de festa. Muito Grêmio e Inter fizeram isso. Então, de um tempo para cá, o Grêmio focou muito em uma pré-temporada profissional. Poderia voltar a fazer isso num lugar que ofereça essas condições. E esse CT, esse CT pode oferecer isso. Talvez não nos primeiros anos, mas nos outros anos, melhorando a sua qualidade profissional. Porque é claro que o foco é o torcedor. É o torcedor. E depois, no segundo momento, é levar o time do Grêmio para fazer treinamentos lá. Em São Francisco de Paula. Eu acho sensacional isso. O Grêmio é gigante, cara. O Grêmio não pode ficar só em Porto Alegre. O Grêmio tem 8 milhões de torcedores. Tem que viajar o mundo. Estava vendo aqui, o Real Madrid está fazendo um parque. O Real Madrid, claro. Sei que o Real Madrid é gigantesco na Europa, no mundo. Está fazendo um parque em Dubai. Um parque do futebol em Dubai. Tem resort. Tem que ampliar. O Grêmio não é só Porto Alegre. O Grêmio é o mundo. Principalmente o seu interior. O interior do Rio Grande do Sul. O Brasil ali, Mato Grosso. Paraná, Santa Catarina. Ih, cara. Tem muito gremista. São Paulo, Minas. Quantas cidades do Brasil tem gremistas, cara? Muito, muito, muito. Um grande número. Eu fiz muitas viagens com o Grêmio pela Libertadores. Chile, Argentina, Paraguai. Que tem de gremista no Paraguai é brincadeira. Na Argentina. Deixa eu voltar só para o assunto lá. Antes da gente ir para o momento careca de saber. O Grêmio não vai gastar nada com isso. Não vai gastar nada com isso, Grêmio. O Grêmio cede o seu nome. Cede os seus direitos. E ainda arrecada em cima. Vai ter uma porcentagem da venda. Então, o Grêmio não vai pegar o dinheiro do futebol. O presidente Alberto Guerra não vai pegar o dinheiro do futebol. O dinheiro para contratar um centroavante vai botar num quarto de resort. Não vai fazer isso. Então, é legal. O Grêmio precisa de novas receitas. Está certo, presidente. Já está investindo nos games. Agora também em resort. É muito importante isso. O Inter também vai ter. O Inter vai ter no mesmo molde. É a mesma empresa. A BR Resorts junto com o Lagueto Hotéis. Que fundaram a Lagueto Sports Resorts. Também vão fazer o mesmo modelo do Inter. Aliás, vai ficar na mesma cidade. Vai ficar na mesma cidade. Vocês sabem, né? Tem muito mais grêmistas. É claro que o hotel, o resort do Grêmio vai dar muito mais gente. Não tenho dúvida disso. Então, é para ser igual. 461 quartos do resort do Grêmio. 461 do Inter. Vão ficar muito próximos. Então, é legal. Eu acho muito legal. Sucesso garantido do Grêmio. Isso eu posso falar. Gente, vamos então viajar para o momento careca de saber. Porque o Grêmio passa a ter uma nova casa em 2027. Para o seu torcedor. Para vivenciar coisas. Não só de dormir. Mas vivem em uma concentração. Mas vivenciar. Entrar no vestiário. No túnel. Na zona mista. No campo. Vai dar essa dimensão. Mas também volta o Grêmio. Quem sabe a fazer sua pré-temporada no interior. Como é que era isso? Eu vou lembrar aqui melhores e piores momentos. Vamos nessa. Mas antes o momento. Serviço do caraca. De saber que é no pique rapidinho. Em menos de um minuto. Quer ver esportes da sorte. Aposta em quem aposta no Grêmio. Paga parte do salário do Soares. Aqui na descrição do vídeo. Você faz o seu cadastro. Clica no link. Também Golden Brasil. Contratos de valorização de minérios. Diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil. O 0800 também é o WhatsApp. Investe em minérios e pedras preciosas. Diversifica teus rendimentos. Liga. Descubra. Fala no WhatsApp. E também de Petit. Escola Italiana de Pizzaria. A farinha vem da Itália. A diferença já começa na farinha. O sabor desse camarão. Filé com fritas. Picanha. É sensacional. Tudo inspirado na Itália. Agora vamos para os melhores e piores momentos na Serra. É claro que eu não vou mostrar para vocês treino, cabeçada, chute a gol, goleiro defendendo. E sim os bastidores que Regis Reis encontava como ninguém nos anos 90. Uma época em que o repórter podia entrar na concentração, no quarto, na janta, até na piscina. Regis, lembra para a gente como é que era esse momento. Vamos nessa. No Rio Grande do Sul não há como negar. A serra é forte concorrente com o litoral nessa época de férias. Muitas pessoas se sentem atraídas por este clima aqui. O contato direto com a natureza, muito verde, muito ar puro. O Grêmio optou por passar 10 dias aqui em Canela. Quer buscar, a partir daqui, para o ano de 95, o V da vitória. A primeira vitória foi a União. Jamir, o que você acha do seu novo colega Paulo Nunes? É, um grande colega, né? Apesar do cabelinho. Só o estilo, que eu não sou o seu filho, não. Só o estilo mesmo. Acho que ele está mais parecido com o Babalu da novela. A segunda vitória foi a derrota dos jogadores para a dureza do primeiro treino. Mordinho, pô. Só sobe e desce, pô. Vai e vem. E a serra, e a serra, Jamir? Está aí, né? Subimos, tapei a coisa. As novas caras do Grêmio tiveram como primeira missão provar a eficiência nos ataques. O que já determinou o ritmo do Grêmio 95. No jogo de corpo aí do novo capitão da equipe, Dinho. De molho na piscina, eles têm aulas de hidroginástica, sempre após os treinos. A alegria aqui é tanta, 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 que com um cinegrafista Neymor Rudo de cúmplice, sobrou para mim. Acompanhe o covarde ataque que sofri, formado por Danley, Carlos Miguel e Escuro. Não para o barandinho, para o barandinho, para o barandinho. Esse é o clima de alegria e a união do Grêmio, após os treinos. E nesses dez dias de concentração aqui na serra, estão provando que esse tipo vai se valer. Já que não deu para falar direito, parti para a minha primeira experiência de entrevistas aquáticas. Magno parecia estar em águas cariotas. Essa união, tenho certeza que o Grêmio vai chegar na final e a gente vai ser campeão. Mesmo com essas brincadeiras todas que você está vendo, aqui dentro, você dentro d'água com a gente, mas a seriedade é o ponto fundamental da nossa equipe. Pelo pouco tempo que eu estou aqui, já deu para perceber isso. A goleada começou com o pé esquerdo de Alexandre, que depois cruzou para a cabeça de Paulo Nunes, fazer 2 a 0. O terceiro do Grêmio foi num canhotaço de Mancini. Alexandre, o melhor do jogo, foi derrubado e de pênalti definiu a vitória gremista. A goleada de 4 a 0 no esportivo de Bento Gonçalves abriu o apetite do Grêmio por vitórias. Principalmente porque foi durante a partida que o vice-presidente de futebol do Grêmio, Luiz Carlos Silveira Martins, anunciou a última contratação do Grêmio em 95. O capitão da seleção paraguaia, Arce. E a comemoração do final da concentração na serra foi feita numa galeteria. O Alexandre, coitado, não deixa sobrar nada aqui, olha ali. Nós temos que comer carne, nós temos que comer carne e frango para ficar forte para a Libertadores. Para enfrentar os gringos tem que estar forte, com sopa não vamos chegar a lugar nenhum. Até agora só vem essa sopinha aqui, coisa de neném, então tem que ver o grosso aqui para a gente comer bem, né? O Felipão vai devorar os adversários, como está devorando esse franguinho? É, tu vê que está difícil, com o garfo é difícil. Nós italianos lá, quando a gente mete a mão, fica melhor, né? Melhor para o esportivo foi ter sido convidado para a janta do Grêmio. Só que os 4x0 mudaram até o idioma do atacante chulapa. Ah, mala, muito mala. Dois de cabeça, não? Obrigado, tamo junto, tentei explicar para você aqui que investimento é esse e é essa área que o Grêmio está entrando. Gostei, não está gastando nada, pelo contrário, vai até receber dinheiro. Tomara que dê certo, o Grêmio é gigante e precisa se espalhar. Valeu!